Oi, crianças! O meu nome é Camila, sou professora do MG1, espero que todos estejam bem e se cuidando. A atividade de hoje é uma técnica japonesa chamada Kirigami. Essa técnica junta recorte com dobradura. Vocês estarão precisando de uma folha sulfite, uma tesoura e um lápis. O legal dessa atividade é que ela desenvolve a coordenação motora, a concentração e a criatividade. Vamos lá? Vocês vão estar pegando a folha sulfite, dobrando de um lado para o outro, no formato de um leque. Vocês viram de um lado e viram do outro. Vai fazendo dobradura, apertando bem. Pega um lápis e faça o desenho de qualquer figura que vocês gostem. Pode ser uma estrela, um coração, um circo. No caso aqui, eu estarei fazendo um coração, a metade de um coração. Aí vocês peguem a tesoura, peçam o auxílio de um adulto que estejam aí do seu lado, caso vocês tenham dificuldade para fazer o recorte. E assim ficou o nosso coração. Eu usei vários modelos de figura para estar fazendo e mostrando para vocês. Como esse daqui, que é vários corações e vários círculos de corações. Tem esse daqui, que é uma estrela em círculo. São modelos diferentes que vocês podem estar fazendo. Essa técnica japonesa. E flocos de neve. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje e até a próxima.